Quando eu vi amar Não era amar Me vi afogar Me sufocar A maré virou A maré A maré virou Me mande embora logo Ou me faça mergulhar Isso aqui tá muito raso Leve brisa do que foi Amar Me ame ou me deixe Mas só vou se tu olhar Nos meus olhos e disser Que o mar não tá pra peixe Que amargo é tanto Pra que você me deixe Quando eu vi amar Não era amar Me vi afogar Vi sufocar A maré virou A maré A maré virou Quando havia mar Quando havia mar Não era amar Me vi afogar Me sufocar A maré virou A maré A maré virou Eu acreditei do tamanho do oceano Eu acreditei do tamanho do oceano Enfrentamos tempestagens E tudo bem Eu sei que boa parte Ignoramos Mas sentido só faz Quando perdemos meu bem Mas não há mar pra navegar Em você Não tenho onde mergulhar Me enxoguei Sem perceber Que era rosa o teu olhar Mais uma vez Você fingiu Você fingiu Da minha mão Soltou Nas águas Tua ressaca No meu peito Se quebrou Quando havia mar Não era amar Me vi afogar Vi sufocar A maré virou A maré A maré virou Quando havia mar Não era amar Me vi afogar Vi sufocar A maré virou A maré A maré virou A maré virou Olimpes 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 Comprimente A focada